Senhor presidente, servidores judiciários aqui presentes, podem ter certeza que nós estaremos debatendo aqui tudo aquilo que é garantia de interesse e dos direitos adquiridos de vocês. Eu sei da luta de vocês, até porque eu também tenho três irmãos que são servidores da justiça e também lutaram muito para chegar onde vocês chegaram. Mas eu quero aqui pedir ao Luciano que possa ligar o painel no vídeo que nós vamos passar para demonstrar a falta de compromisso com a cidade de Cariacica que a gestão tem em três áreas fundamentais. A educação, a saúde, que é um caos, e o meio ambiente. No meio ambiente eu quero que vocês me dêem a oportunidade de assistir o que o prefeito determinou que se fizesse, deputado Guerino. O governo comprou uma área de mais de nove milhões de reais denominado Cravia Rosa e a prefeitura, depois de oito anos, a única coisa que conseguiu fazer foi um muro e pasmem. Ela fez o muro e esqueceu de incluir dentro da área do Cravia Rosa o bem maior, as duas nascentes. Por favor. Está sem som, hein, Luciano? E principalmente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Olá, amigo. Mais uma vez eu estou aqui no Parque Cravia Rosa. Um parque foi desapropriado com recursos do governo do Estado, a nosso pedido, para transformar essa grande área no grande pulmão de Cariacica. Mas, infelizmente, você percebe claramente ao chegar aqui o descaso do município e principalmente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A prefeitura determinou a única coisa que foi fazer um muro fora dos limites do parque, deixando uma rua que vocês podem ver para acesso e para facilitação de algum empreendedor que até agora nós não sabemos o interesse. Mas o pior, o parque, o Cravia Rosa, foi desapropriado, além do pulmão, porque ele tem algumas nascentes. E eu quero mostrar para você o descaso. Vejam só o limite do muro e vejam só o que a prefeitura deixou de fora. Ela fechou a questão do muro e esqueceu de murar dentro das suas limites a nascente, a principal fonte de riqueza. Ali é um morador utilizando a água, lavando a mão de uma água limpa. Aqui são os membros da Associação de Moradores que reclamam para que a prefeitura faça e desenvolva o seu papel. Nós precisamos não nos calar diante dessa aberração. Eu não estou falando de pouco recurso. Foram mais de 10 bilhões de reais para que essa área se tornasse o pulmão da nossa cidade e a prefeitura meramente fez um muro. E ao fazer o muro, deixou as nascentes do lado de fora. E o pior, prestigiou alguma pessoa e algumas entidades, empresas, para que elas pudessem se beneficiar numa área que foi paga com nosso dinheiro. Eu sou Marcelo Santos e não vou permitir esse tipo de coisa. Esse foi o crime ambiental. Agora eu quero mostrar aqui, deputado Sandro, eu sei que o senhor bastante vai falar, uma escola que não foi entregue enquanto dezenas de alunos não têm condição de se matricular porque não têm espaço numa sala de aula para que vocês possam ter a noção exata do descaso, Sandro, que o município de Cariacica abertamente faz com o cidadão. Primeiro, uma área de nove milhões de reais. Eu não estou falando de nove mil, eu não estou falando de novecentos mil, não. Nove milhões de reais. E agora uma escola que está lá na região de Itanguá, próximo ali aonde está o Cravo e a Rosa, aonde os moradores que receberam, na promessa do prefeito, eu vou entregar essa obra, e logo depois de ter tomado posse que essa obra seria o local aonde os filhos dos moradores de Itanguá e Nova Brasília irão estudar. Por favor, Luciano. O descaso do município de Cariacica não é só na área ambiental, na saúde. Preste atenção você, nós estamos dentro de uma unidade de ensino que teve sua obra iniciada há oito anos atrás e a atual administração se comprometeu com a associação de moradores que entregaria e ela continua do mesmo jeito. São dez salas de aulas que o seu filho poderia estar estudando aqui, mas isso não aconteceu e é mais uma promessa não cumprida. Me acompanhe para que você possa ver essa obra que está abandonada e que poderia estar funcionando com dinheiro seu. Vem cá. São dez salas de aulas que nós poderíamos estar abrigando aqui meninos e meninas para que pudessem conhecer a educação de verdade do município e se tornarem futuros advogados, médicos, enfim, tem uma profissão e na verdade estando na escola patrocinado pelo seu dinheiro, que é um dinheiro público. Isso aqui é uma realidade. É uma realidade triste em Cariacica e que eu estou cobrando. Não vou permitir que o dinheiro da educação e que a educação de Cariacica continue assim. Um verdadeiro descaso. E aí, deputado Sandro, eu concedo a palavra à Vossa Excelência diante desse descaso. Deputado Marcelo Santos, eu agradeço a fala de Vossa Excelência. Eu não poderia me furtar de falar nesse tema, até porque a questão ambiental não é apenas na área do Frincasa. Se você pegar algumas poucas áreas públicas do município de Cariacica e algumas privadas e particulares, tem um rapazinho pequenininho lá que dizem que é laranja do prefeito, tem um rapazinho pequenininho que inclusive... Laranja porque ele trabalha na SEASA? Na realidade, o senhor entendeu o que é laranja. Nos dias de hoje, nós estamos vendo isso muito em evidência e ele atende por um nome até no diminutivo também, vou preservar aqui, mas sabem quem é que eu estou falando, que está conseguindo essas licenças ambientais lá na Prefeitura de forma irregular para fazer esses aterros. e a custo de cobrar de empresários benesses para que essas licenças sejam apuradas. Eu me reuni hoje com alguns vereadores de Cariacica, a Câmara não está alheia a isso, está providenciando informações para tomar as providências cabíveis. É muito grave o tipo de colocação que o V. Celeste coloca nesse momento. Cariacica está num momento muito perigoso de uma administração incompetente. Vou fazer uma denúncia ao Procurador-Geral de Justiça e ao Ministério Público Local. Quero pedir o apoio da assinatura do senhor nesse documento. Perfeitamente, Excelência. Quero pedir a assinatura do deputado Marcos Bruno. Na hora que tiver os elementos concretos, está à disposição. Podemos contar com a assinatura do senhor? Marco Bruno vai. Deputado Euclério Sampaio também. Deputado Gilson Lopes. Enfim, todos aqueles que entenderem que isso que está acontecendo aqui agora, que eu passei através de um vídeo, é um crime, é um descaso. Deputado Euclério. Eu quero, deputado, parabenizar a vossa excelência. Muito obrigado, porque, como disse o deputado São Locutor, o que está acontecendo em Cariacica não existe. Isso é uma brincadeira. E vossa excelência tem toda a razão, deputado. Pode contar com esse deputado em prol de uma Cariacica melhor. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.